E aqui mamãe, deixa ele aí Deixa ele aí Cadê ela no cantinho? Ai meu filhinho Tem meus cachorrinhos Tem meus cachorrinhos É, pode ter vinho aqui Gente, fiz uma fronteirinha Cada um tá de um lado Pra poder não ter briga Mamãozinho tá aqui E Topinha tá aqui Aí você não tem briga, tá bom? E aí meus menininhos, mais presente Vou abrir o presente Só que agora tem uma fronteira Pra que não haja conflito E aí meus menininhos Vamos fazer uma oração antes Pra papai de ser abençoado o presente Abençoado os fãzinhos que mandam o presente Os fãzinhos que foi a Simone Simone lá de Santa Catarina Brusque A Simone mandou o presenteinho Tá bom? Vamos fazer uma oração Cada um fica aqui na beiradinha O papai vai ficar aqui no meio da fronteira Não, não vai da fronteira do seu irmão não Cada um na fronteirinha Papai do céu Abençoa os cachorrinhos Olha só Olha só Cada um na sua fronteira Cada um na sua fronteira Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Cada um na sua fronteira Meu filho Vamos construir a fronteira de novo Vamos construir a fronteira Aqui Cada um na sua fronteira Cada um no lado da fronteira Fica quietinho Fica quietinho Ponto Quietinho Papai do céu Vamos fazer a oração A oração Bom Papai do céu Abençoa os cachorrinhos Fecha o olho Fecha o olho Papai do céu Abençoa os cachorrinhos Abençoa o fanzinho Que mandou o presente Em nome do seu Jesus Amém Obrigado Papai do céu Amém Fala amém Vamos abrir o presente O fanzinho mandou A fanzinha lá de Santa Catarina A fanzinha Simone Sem conflito Tá meu filhinho Vamos manter a compostura Vamos manter a compostura Educação Eles são crianças educadas Papai paga escolinha boa Pra vocês O carteiro Gente O carteiro é A esposa do carteiro É fanzinha nossa Também Segue a gente E o carteiro Também é amiguinho Ó Tem uma cartinha Da fanzinha Olha Que lindo Gente Aqui A fanzinha mandou Mister Dog Simone Olha o whatsapp dela 999272482 Santa Catarina Que lindo gente Olha Um cartãozinho Vamos ler a mensagem Vamos ler a mensagem Vem momozinho Seja educado Vamos ler a mensagem Ó Oséias Catatau Estopinha Em um momento Muito importante da vida Agradeço de coração Conte comigo Simone Simone Mandou o cartazinho Eu tô com cara de som Tá gente Acordei agorinha Tô todo lesado Vem cá momozinho Meus presentes Meu filho Tem educação Momozinho Traz-se momozinho Sem conflito Não vai bater Seu irmão não Vamos fazer a barreira De novo A barreira Construir a barreira Você fica do lado De cada barreira Não me responde Eu sou seu papai Do lado De lá Da barreira Vocês Topinha Cada um Do lado Da barreira Cada um Do lado Da barreira Cada um Do lado Da barreira E Nós não fizemos A direção Nós não fizemos A direção Calma Calma Vamos abrir o presente Calma Momozinho Calma Que ele tá nervoso Ele tá Estandecido Momozinho Vamos abrir o presente Meu filho Quietinho Cada um no bracinho Cada um no bracinho Meu filho Minha orelha Minha orelha Minha orelha Minha orelha Calma Momozinho Calma Ó Eu vou abrir o presente Silêncio Silêncio Ordem 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 Topinha Ordem Ei 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 Respeita seu pai Me respeita Me respeita E catatau Estopinha Vamos abrir o primeiro presente Pra saber o que que tem Você também Para Vamos abrir o presente Calma 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 Meu filho A roupinha Ó Olha que roupinha Bonita Olha que roupinha Bonita Gente Primeira roupinha Um vez Outra roupinha Mais roupinha Ó Momozinho Roupinha bonitinha Que a tia fez pra você Meu filho Ô meu Deus Olha o sertanejo Olha que bonitinho Uma roupinha pra cada Mais roupinha Ó Mais roupinha Dá uma mãozinha Uma roupinha pra cada cachorrinho Olha roupinha do baticão Essa é sua Vamos colocar roupinha Nossa senhora Roupinha do baticão Vamos ver como é que coloca a roupinha do baticão Aqui ó Pra você voar ó Nossa senhora Que coisa ser bonita Calma aí meu filho Deixa eu colocar Rapatinha Não me morde Meu filho Tem que botar roupinha Tem que botar roupinha Meu filho Tem que botar roupinha Pra você ficar bonitinha Calma Momozinho Meu Deus Daqui a pouco eu pego a sua Momozinho Meu filho Coloca a roupinha Para Tem educação Tem educação Tem educação Eu tô colocando a roupinha Meu filho Pela graça de Deus Calma 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 Vou botar roupinha Ó gente Ai 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 Calma Você tá muito sandecido Você tá muito sandecido A roupinha A roupinha do baticão Gente Que casinha Ai A roupinha Eu não aguento mais apanhar Meu filho Não aguento mais Ai Não aguento mais Não aguento mais apanhar Nossa senhora Eu tô mostrando Eu tô mostrando pros fãzinhos As roupinhas Meu filho É só mostrar Os fãzinhos Sua roupinha Sua roupinha Meu filho Que coisa bonita Sua roupinha Vamos abrir mais roupinha Então Vamos ver mais roupinha Pô Pô Você não gostou Sua roupinha Não Vamos abrir outra roupinha Pô A fãzinha Mandou seis roupinhas Uma pra cá Três pra cada cachorro Ô meu Deus Do chapulinho colorado Gente Do chapulinho colorado Do baticão Ô Jesus De roupinha Vai voar Igual o Batman Igual o Batman Ó Ó gente Do Batman Ah O baticão Ê Baticão Voar Baticão Ê Ó o baticão Ó o baticão Ê Pau Calma Você tá de roupinha Meu filho Roupinha bonita Vamos falar com os fãzinhos Vamos falar com os fãzinhos Fãzinhos Tudo bem com vocês Vamos falar com os fãzinhos Oi fãzinhos Calma Olha gente Um monte de roupinha Ganhou seis roupinhas Três pra cada cachorro A fãzinha lá de Santa Catarina Mandou Mandou o cartãozinho Ó Ó a mensajinha Ó Mandou mensajinha Vamos ler a mensagem Lê essa palavrinha aqui pro papai C com A Fala aqui no vidinho K Ele falou K Gente T com A Fala aqui Tá K Tá Tá Fala outra palavrinha Agora É Falei aqui a palavrinha Meu filho Papai tá te ensinando Ó aqui ó Papai tá te ensinando ler Papai tá te ensinando ler Meu filho As palavrinhas Pra você ler pro sonzinho Lá as palavrinhas Ó Estopinha Estopinha Em um momento muito importante da sua vida Minha vida Agradeço de coração E conte comigo para o que precisar Simone De Brusque Santa Catarina Tá vendo Fãzinha Fãzinha mandou Mandou um cartãozinho Mandou um monte de roupinha Mandou roupinha de De festa De cowboy Mandou roupinha do Do Chapolin colorado Roupinha do Chapolin colorado A fãzinha mesmo que fez gente Que coisa linda né Vamos mandar beijo pros fãzinhos Ó Rodrigo Da Espanha Thelma De São Paulo Quer tirar roupinha? Vamos tirar então Vamos tirar roupinha Eu vou tirar meu filho a roupinha Tá bom Eu tiro Eu tiro Tá bom Tá bom Eu tiro Vai tirar Tá bom Não quer usar roupinha O tio tá calhou né Agora Ponto Vamos falar com os fãzinhos Vamos lá Fãzinhos Vamos falar com os fãzinhos Ó a bagunça gente Que eles fazem ó Vamos falar com os fãzinhos Vai pra onde? Ai 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 meu filho Meu Deus Ele não quer falar com ninguém não gente Depois de se fala Nossa O que é isso?